Sete facas de ponta Eixo é rei, eixo é rei Lá na encruzilhada Sete facas de ponta Em cima de uma mesa Sete velas acesas Lá na encruzilhada Sete facas de ponta Em cima de uma mesa Sete velas acesas Lá na encruzilhada Eixo é rei, eixo é rei Lá na encruzilhada Eixo é rei, eixo é rei Lá na encruzilhada